Malha, eu não sei se eu vou adaptar esse negócio de ser chique não, viu? Silence! Você vai aprender a falar como uma lady, a sorrir como uma lady, a comer como uma lady. Ah, que bom! Pelo menos as ladies comem, né? Silence! A nossa primeira aula vai ser sobre postura correta. Você tem que aprender a ter gestos suaves, sabe? Ser elegante, altiva. E não é essa mondronga desengonçada, né? É essa roceira, né? Mas sim. Atenção, please! A aula vai começar. De pé. De pé! Caraca, meu irmão, os exames já começaram e nada do Matheus apareceu. Quero ver quem vai ter a cara de pau de avisar pro pessoal da federação que o campeão sumiu. Não, não, não. Segura a onda aí, Jaguar. Ainda leva a fé que ele vai aparecer. Não precisa aparecer. Ih, olha a Cecília, ela deve saber alguma coisa. E aí, galera? Cecília, tu viu o Matheus? Ainda não, cadê ele? Trouxe umas flores pra dar sorte. O Matheus sumiu, desapareceu. Eu gastei uma grana pra fazer esse exame de faixa aqui no centro e o Matheus some. Não, não, peraí, gente. Conta a história direito. Como assim o Matheus sumiu? O Matheus foi buscar a Bruna numa festa ontem e até agora não voltou. Ih, olha lá ele! Matheus! A primeira coisa que faz uma mulher se destacar é a postura. Então, se você vê na rua uma mulher andando assim... E uma segunda andando assim... Qual das duas você prefere? Ah, a primeira, claro, né? Essa aí parece que tá sofrendo da coluna, coitada. Pode? Não. Marcinha, já. Pode começar a caminhar. Vai. Solta essas mãos. Isso. Relaxa as mãos. Relaxa essa mão. Postura, postura. Cabeça erguida. Cabeça erguida. Pena frente do outro, menina. O melhor é esse humor. Esse humor? Isso, dá um sorrisinho. Cruza essas pernas, menina. Cruza essas pernas. Pelo, hein? Barriga pra dentro. Cola essa barriga. Aí, gente, eu tô pregadão, cara. Eu preciso descansar um pouco. O que descansar, velho? Um exame, doido? Cara, onde é que tu passou a noite? Num barco. Num barco? Que absurdo. É, eu fui buscar a Bruna, gente. Tinha que ser, né? Sempre a Bruna. Era uma festa num barco, gente. Aí a Bruna tava malzona, enjoada. Não saia do banheiro de jeito nenhum. E quando eu fui ver, o barco já tinha zarpado. Ah, você tá de sacanagem comigo, né, Mateuzinho? Que história furada é essa, cara? Mas é verdade, cara. O barco já tinha saído e a Bruna tava mal. Mas aposta que quando o barco saiu, a Bruna melhorou. E como é que você sabe? Porque eu não sou idiota, né, Tênis? É. Ela foi melhorando, tomou refrigerante e tudo. Mas aí já era tarde, gente. O barco já tinha saído, não dava mais pra voltar. Sei qual é. Entendi direitinho. Caraca, irmãozinho. Olha o teu estado, cara. Como é que tu vai fazer o teste agora? Olha, Fred, eu não tenho a menor condição de fazer esse teste. Eu não dormi nada a noite inteira. Passei a noite toda no barco balançando, cara. Que eu tô enjoado, ó, até agora. Então quer dizer que o centro vai ficar na roubada, é isso? Pô, não é isso, Jaguar. Olha pra mim, cara. Eu não tô bem mesmo. Mas, Matheus, pegar a faixa preta era o teu sonho. Desde criança que você fala disso. Eu sei disso, Cis. Mas esse sonho, ele vai ter que esperar. Eu dei mole, eu vacilei. Gente, desculpa se eu decepcionei vocês, tá? Será que deu no Matheus, hein? Olá. Ai, amiga, parece sonho. Saíram várias fotos minhas e Matheus em vários sites de fofoca. Tudo da festa de ontem. É, eu quero saber se alguma foto dessas rendeu outro tipo de lucro pra você. Ah, o que você acha? Bruna Capetina não joga pra perder, não, fofa. Recebi vários convites para editoriais de moda. Nossa, que bom, Bruna. Agora sim, né? Parabéns. Eu não disse que a presença do Matheus era importante pra mim nessa festa? É, saquei. Vem cá. É. O Matheus não desconfiou de nada, não é dica de nada? Nada? O Matheus é super ingênuo. Eu fingi que tava passando mal até a hora do barco zarpar. Depois, repentinamente, eu melhorei. É, mas aí já não dava mais tempo dele ir embora, né? Adivinhou. E o exame de troca de faixa do Matheus? Ah, do jeito que ele tava quebrado ontem. Duvido que ele tenha conseguido lutar hoje. Ah, Bruna, tadinho. Ai, tadinho nada. O Matheus é jovem, cheio de vida. O ano que vem ele vira faixa preta. Agora uma festa como a de ontem. Ai, amiga, era imperdível. Tá, tá bom. Tem ra...